Então é isso pessoal, essas foram as atualizações que nós fizemos no nosso sistema Agora o nosso tubo gasificador pode ficar para dentro da nossa câmera mediante o aumento da temperatura Quando ele atingir a temperatura coerente aí você pode introduzir o bico para dentro da câmera e você vai continuar tendo a sua chama amarela e lembrando que agora todos os nossos sistemas de fogões a óleo diesel vai acompanhar o seu sistema de pressurização E aí meu povo do Youtube, beleza? Então pessoal, hoje nós vamos fazer o teste do nosso mini fogão com pernas no sistema pressurizado que agora acompanha cada fogão que a gente disponibiliza no canal Está com isso aqui pessoal, que é para manter ela em pé, porque ela está vazia então é para ela não tombar Então eu vou estar explicando mais sobre esse novo sistema que a gente agora está incluindo em nossos fogões explicando para vocês como vocês vão proceder para que você possa ter mais eficiência e mais praticidade no funcionamento do seu fogão Então pessoal, já peço aí para vocês se inscreverem no canal você que não é inscrito, deixar o like deixar algum comentário aí se você quiser saber mais sobre esse sistema na descrição do vídeo tem os nossos links e o nosso contato do Ates para vocês saberem mais Então, bora para o vídeo Agora pessoal, com esse novo sistema nós temos o que? A praticidade, tá? De estar carregando a nossa garrafa com diesel para poder pressurizar o nosso fogão e sem estar preocupando com a parte da frente Então já vai ter diesel na mangueira já quando você carregar eu tenho um vídeo aí explicando como está lá que é o mini fogão rebaixado com chapa de aquecimento Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos carregar a nossa garrafa com diesel para que a gente possa pressurizar ela e vir fazer o nosso fogão a funcionar Lembrando que eu vou estar testando esse meu mini fogão pela primeira vez no pressurizado Então eu já fiz vários vídeos com ele no gravidade mas no pressurizado ainda não tive essa oportunidade ainda pessoal Então hoje nós vamos estar fazendo Eu já sabia que ele funciona, né? Mas em prática mesmo eu vou estar fazendo agora e com esse novo sistema que cada fogão agora vai estar acompanhando, né? Então cada fogão que a gente cada fogão que for adquirido no canal fogão a diesel já vai acompanhar esse novo sistema aqui O que acontece pessoal? Agora nós vamos aplicar uma pequena pressão Ó, podemos ver que já já temos pressão dentro da nossa garrafa E ela fica mantida presa pela essa trava, tá pessoal? Ainda vou desenvolver ainda um sistema ainda para facilitar isso aqui Mas no momento o que eu estou utilizando é esse pedacinho de prego Então aqui eu já liberei a pressão da garrafa Então o óleo já vai começar a ser jetado na mangueira a partir do momento que a gente ligar o nosso fogão Então bora agora esquentar a vareta de gaseificadora do nosso mini fogão Vamos aquecer ela para que a gente possa testar e vocês acompanhar aí o nosso mini fogão funcionando no sistema pressurizado Então é isso pessoal Já botei álcool aqui, ó Vamos aquecer o nosso tubo gaseificador A quantidade de álcool, pessoal e até esse furo aqui já é o suficiente Lembrando que o seu tubo, pessoal tem uma barrinha aqui dentro e essa barrinha ela tem que estar apontada para o bico Vamos deixar que o nosso tubo venha aquecer na temperatura suficiente e aguardar que o nosso fogão venha a funcionar Lembrando pessoal que quando você for iniciar o aquecimento você vai perceber que parece que não está ligado mas está ligado, tá? Vamos aguardar que aqueça para a gente poder fazer o nosso sistema funcionar Como vocês podem ver o nosso sistema ligou porque é assim conforme ele vai pegando temperatura, pessoal aí ele vai aumentando a sua chama o álcool começa a ferver lá dentro começa a produzir gás e o nosso sistema ele vai aumentando a chama está bem mais ou menos aqui eu vou dizer que só super quente porque fica uma chama concentrada vamos aguardar aí que o nosso que o álcool cessa para a gente poder fazer o ligamento do nosso sistema de fogão a diesel lembrando que está sendo testado pela primeira vez esse modelo mini com pernas no sistema pressurizado se você quiser ver ele no gravidade tem vídeo aí no canal, tá, pessoal? e peço para vocês deixar o like aí que isso aí é importante isso ajuda o canal então, pessoal apagou aqui o nosso nossa chama do nosso que aquece o tubo vamos abrir o gás bem devagarzinho, pessoal para que a gente tenha uma ideia como vai ser o pressurizado abrindo o gás bem devagarzinho como vocês podem ver já ligou de primeira deixa o resisto, pessoal para ter o controle e vai abrindo bem devagar vamos aguardar que ele aqueça porque ele está frio então esse sistema aqui ele vai ficando melhor conforme ele vai aquecendo a sua temperatura melhor e ele vai ficando e mais econômico também ele fica tá, pessoal? porque a ideia aqui é mais oxigênio do que o próprio diesel, né? abrindo aqui, ó bem devagarzinho vou colocar mais um pouco de pressão, pessoal aí, ó acredito que aqui está no mínimo do nosso fogão tá aí, pessoal o nosso sistema ligou como vocês podem ver aí, ó vou aproximar mais de perto para vocês verem a qualidade que nós estamos tendo na chama então tá aí, pessoal essa aqui, ó é a qualidade da chama que nós estamos tendo no nosso fogão como vocês podem ver aí, ó tá no sistema pressurizado e o registro ele tá no mínimo, tá, pessoal? não abrir o máximo mesmo pra gente saber ainda a potência dele, né? então eu posso ver aí que a chama já ultrapassou a grelha tá dando uns pequenos picos amarelos porque tá tá com tinta nova, né, pessoal? então ele tá queimando ela, né? mas é uma tinta que aguenta até 350 graus puxar um pouquinho aqui pra ver mais oxigenação, né? isso aí também afeta tá aí, ó trabalhando agora vou aumentar mais a chama, pessoal quer dizer aumentar mais aqui o registro olha aí, pessoal como o nosso fogão ficou bruto vocês têm uma ideia aí, ó como o nosso mini fogão ficou bruto, né? então tá aí, ó agora, pessoal vou revelar um segredo que é o seguinte nesse fogão ele foi desenvolvido assim quanto mais temperatura ele alcançar né? o tubo for alcançando ficar mais quente aí você pode o quê? empurrar a barra lá pra dentro deixando a barra lá dentro então vai aumentar mais o vácuo como vocês podem ver ó a barra tá lá dentro ó não tem que tá assim puxando ela pra trás pra ter a oxigenação como vocês podem ver ele trabalha mais esse novo sistema pessoal é pra não ter escape de gás entendeu? pra não ter cheiro então tá aí o nosso novo sistema tá? como vocês podem ver o tubo tá lá dentro é... eu estudei mais ou menos um ano e uns sete meses pra chegar nesse nível que tá agora o nosso mini fogão e lembrando que tá sendo testado no pressurizado então tá aí pessoal olha a qualidade aí ó que vocês vê tá super forte deu uma fechada aqui no mínimo mas tá aí ó trabalhando nosso sistema tá é... tendo a mistura correta né que é o sistema misturador de oxigênio que eu bolei pro meu sistema de fogão então vocês estão aí de prova e vendo a qualidade que é a chama do nosso fogão e eu vou te dizer hein pessoal super quente tá eu mesmo tô aqui já não tô aguentando a temperatura então tá aí ó no sistema pressurizado aí ó como vocês podem ver então esse agora vai ser o novo sistema que vai acompanhar agora cada modelo de fogão então isso vai ajudar na facilidade né e vai deixar mais fácil você usar o seu sistema de fogão a diesel então é isso pessoal essas foram as atualizações que nós fizemos no nosso sistema agora o nosso tubo gasificador pode ficar para dentro da nossa câmera mediante o aumento da temperatura né quando ele atingir a temperatura coerente aí você pode introduzir o bico né para dentro da câmera e você vai continuar tendo a sua chama amarela e lembrando que agora todos os nossos sistemas de fogões a óleo diesel vai acompanhar o seu sistema de pressurização que é para ajudar você na instalação e na facilidade do seu uso diário né caso você também queira levar para algum lugar também você não vai estar se preocupando com garrafas no alto né então é isso aí pessoal se você gostou deixa aquele like se inscreva no canal ativa o sininho para não perder novos vídeos se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários quiser saber mais como adquirir esse produto o nosso na descrição do nosso vídeo tem um link e o nosso whatsapp para você poder entrar em contato então é isso pessoal valeu brigadão e o nosso Obrigado.